E na esperança de que alguém te retire esse áudio e mande pra Maduro, eu vou falar bem devagarinho, bem devagarzinho, pra que ele entenda o português. Ele disse lá que tem uma ótima relação com o povo brasileiro. Não tem, não. Vou citar aqui aquele programa Falha de Cobertura. Eu não sou povo desse rapaz. Ele pode ter a simpatia de alguns grupos de interesse, alguns fanáticos abilolados, mas o povo brasileiro entende de Maduro aquilo que ele é. Um ditador sanguinário, um assassino. Ele é o único. E o Netanyahu, quando a gente fala de um, já vem o cara pedir pra falar do outro. E o Netanyahu também é. Mas agora a gente tá falando aqui... Aliás, o Netanyahu pode não ser um ditador, mas ele é um assassino. Agora a gente tá falando da Venezuela. Então não venha com esse papo de que você tem ótima relação com o povo, não. Não tem. O povo brasileiro, em geral, tem um povo profundo desprezo por ditadores, auto-assassinos, e não é diferente com o Nicolás Maduro. Lula demorou tempo demais pra colocar algum limite nas aspirações de Nicolás Maduro. Pelo menos começou agora, né? Que se mantenha assim. O PT nem isso. O PT continua francamente apoiando esse regime assassino. Obrigado, Sandro. Valeu.